Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para o povão que gosta de chupar limão escondido. Não exagera. Bem, feliz dias das mães para vocês. Bem, o vídeo de hoje vai ser do famoso GTA San Andreas. O que é GTA San Andreas? Mesmo que você já sabe, eu vou explicar, dane-se. Grande Theft Auto, San Andreas é um jogo eletrônico de ação-aventura, desenvolvido pela Hotstar Norte e publicado pela Hotstar Games. Há cinco anos, Carl Johnson fugiu das pressões da vida em Los Santos, San Andreas, uma cidade que se destruía com gangues, drogas e corrupção, onde estrelas de cinema e milionários fazem o melhor que podem para evitar traficantes e bandidos. E a gente vai jogar isso, fiquem com a intro. Bora pegar essa banguela aqui para ir para Grove Street. Deixa eu pegar aquele banguela ali para falar com os pedestres, safados que ficam me xingando. Não, 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 não. Então, o que é que você está fazendo? Ei, 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 Big Smoke, é eu, Carl, calma, calma, calma. CJ. Oh, meu carinho, o que é que você está acontecendo? Ei, baby, você está bem, cara? Não, cara, é minha mãe, homi. Ei, eu não sei por que isso tem que acontecer, mas eu prometi, eu vou descobrir quem matou sua mãe. O vento é frio, garoto. Como dizemos no livro, nós somos loucados e loucados. Que livro? A mesma coisa faz nos rir, faz nos rir. Mas agora nós temos que cuidar do nosso negócio. Vá ver seu irmão no cemitério. Vamos, vamos lá. Gente, ignorem as skins trocadas. Essa família é muito unida. Todos os rir, depois de perguntar a segunda pergunta. Boilers! Drive-by! Incoming! Oh, mothafucka! Vamos voltar para o Rio, é muito louco aqui. Agora pra jogar. Os bala-a-a-a-a-a-a-a-a-a-os-bala-a-oa-a-oa-a-a-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa. Sejei porra. Sejei caralho. . 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 Você é só uma liabilidade, CJ. CJ, porra. CJ, caralho. CJ, caralho. Ah, corre, 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 rápido, CJ. Ah, 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 CJ, porra, de novo. Sei que é culpa minha, mas beleza. Pelo menos saí do território deles. Onde está tudo bem. O último que precisamos é o seu help. Ah, man, eu não vou deixar você, eu adoro. Ei, vamos chamar de um rato e chão de tudo. Você quer algo? Eu tenho um monte de coisa, eu estou cansado. Eu vou te ver mais tarde. Ei, eu, só desculpe. Ben, we all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Aeeeee, bem galera, feliz Dias das Mães para vocês. Deixem o like e se inscreva-se. Fiquem com Deus e boa sorte. Fui.